Vídeo de teste da fechadura do porta-malas EcoSport, vou começar aqui pelas informações da fechadura, número da peça, código de identificação, aplicação e o fabricante, o conector e o pin-out, tá certo? Então vamos lá, fechadura do porta-malas, os terminais 7 e 8, que são os últimos, ligados ao motor, minha caixinha de teste tem uma centralina que faz reversão, então consigo travar e destravar, ok, sensor de estado de trava, referência ligado no terminal 5 do conector e o interruptor de porta no terminal 3, então toda vez que a porta estiver fechada, ele manda um sinal de negativo, que é representado aqui pela lâmpada, toda vez que eu abrir a porta, deixa eu destravar aqui, que eu abrir a porta, ele corta o sinal, então é inversamente proporcional, quando a porta está aberta ele não tem sinal, quando a porta está fechada ele tem sinal, bacana? Então o motor de trava é genérico, travou, ele não abre, destravou, aí ele abre, tá certo? Então é bem simples, não tem segredo, aqui está a numeração da peça, e o único detalhe é o teste do interruptor de porta, entre o terminal 5 e o terminal 3, representado aqui no conector, lembrando que 1 e 2 é vazio, o 4 é vazio e o 6 é vazio, então são dois terminais, que é uma referência e outra saída do interruptor de portas, e os dois terminais dos motores, até o próximo vídeo!